Fala rapaziada, começando aí mais uma fase, triciclo duque do Ibsen, então o guidão já tá aí, né, já tá no local, já tá preso, agora vou tirar ele, dar acabamento pra começar a ver aí suporte de velocímetro, farol e tudo mais, tá aqui, né, já soldei, já fiz aqui o reforço, agora vou dar acabamento na solda, pra poder definir aí o restante, como é que vai ficar, então rapaziada, soldado e tá ficando, né, tá virando um triciclo, deixa eu dar uma reduzida aqui, que vai se formando um triciclo, então vou tirar o guidão agora, vou dar uma trabalhada nas soldas, dar um acabamentozinho ali pra dar uma melhorada, que depois é uma massinha e fica 100%, então é isso aí rapaziada, acompanha mais essa fase aí, e não deixa de comentar, porque os comentários são sempre legais, positivo ou negativo, não deixa de comentar, então é isso aí rapaziada, vamos lá, mais uma fase aí, triciclo Ibsen. Mistério, mistério tá aqui parado por enquanto, mistério eu fiz algumas coisas, mas esse final de semana eu não trabalhei nele, então ele tá do jeito que ficou aí, mas vamos ver, esse final de semana eu vou tá indo pro Rio, vou tá indo lá na casa do Sandro, do Sartori, vou lá buscar aquele riguete vermelho que eu comprei, e vamos ver. já tô fazendo aqui o suporte do farol, o guidão como vocês viram já está no local, e nesse projeto aqui, para ser diferente, vou usar um farol só, e eu queria que o farol ficasse bem lá dentro, então o que que eu fiz, eu fiz um suporte ali curvado, jogando o farol pra dentro pra ele ficar bem encaixadinho ali, painel, já coloquei também aqui no local, né, aqui o painel digital, e temperatura também digital, vamos lá, já botei aqui também o suporte para os retrovisores, e vamos ver aqui que eu tô fazendo o suporte agora para os faróis auxiliares, né, então eu curvei essa peça aqui, deixa eu baixar aqui a câmera, aonde vão entrar esses dois faróis aqui, cada projeto rapaziada, eu procuro fazer algo diferente, né, pra que o que aconteça, o triciclo fica exclusivo, né, todo triciclo que sai aqui da Riquel Custom, vocês podem ver em todos os projetos lá, que poucas vezes eu repito alguma coisa que eu fiz em um triciclo, eu faço no outro, né, como o suporte do farol desse aqui, o triciclo me propiciou a poder fazer esse suporte aqui, então, deixa eu montar aqui, vou botar essa porquinha aqui, pra vocês darem uma olhada ali, deixa eu apertar aqui um pouco mais, então aqui, farolzinho aqui, farolzinho aqui, ainda tá frouxo, e ele vai entrar ali, ó, eu vou soldar esse aqui que eu fiz naquele outro suporte lá, então, a ideia é que ele entra aqui, ó, deixa eu dar uma ajeitada aqui, só pra gente dar uma olhada como é que tá ficando, então, rapaziada, como esse triciclo aqui, tá vendo, ele já é um triciclo, porque ele já tem uma frente mais estreita, então, acho que fica bacana assim, um farol grande, dois auxiliar do lado, que é o que eu falei pra vocês, como que eu vou ligar? eu vou pegar esse central, ele vai acender pera, baixo, e quando eu acender o alto, ele acende os dois laterais juntos e fica os três acesos, ainda vai entrar mais dois que vão entrar embaixo, mas, é isso aí, rapaziada, agora, eu vou soldar aqui, tá, vou soldar aqui, pra mim ficar com o suporte só, e depois, dar o acabamento aqui na pontinha, acertar esse aqui, que aqui tá torto, né, já bem no triciclo torto, que tá fora de centro, mas o furo tava no lugar certo, então, aqui é só acertar um pouquinho, acertar a ponta aqui, e fico com um suporte de farol pra três faróis aí, né, dois auxiliar e um principal. Acredito que tá ficando bom, gostei muito desse conjunto de farol assim, montado dessa forma, até o suporte mesmo que eu fiz agora, e vamos soldar aí, ver como é que fica isso aí, rapaziada, vai ficar bom, acho que vai ficar bacana, e antes de eu soldar, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer dois furinhos aqui, dois furinhos ali, pra depois, quando for passar o fio, passar pela braçadeira, essa câmera é complicado, porque a câmera fica do lado de cá, então ela fica um pouco deslocada assim, às vezes eu acho que eu tô de frente e não tô, então eu vou fazer dois furinhos ali, dois furinhos aqui, pra mim, quando poder passar o fio, eu passo a braçadeira nos furinhos, e os fios entram e saem pelo farol principal, sai um conjunto só de fio. Então vamos lá, eu vou desmontar, fazer os furos, soldar, e já vemos aí como é que tá ficando. Então é isso aí, rapaziada, chegamos aí ao final dessa fase, aonde fiz o suporte de faróis, suporte do retrovisor, coloquei ali também o painel no local, aonde vai ficar, a roda aqui, ó, ainda tá sem espaçador, ela não tá no centro, agora tá faltando pisca dianteiro, a traseira tá pronta, e tá indo, rapaziada, devagar e sempre, como eu falo, eu não sou um cara que trabalha rápido, mas eu trabalho. Então vamos lá, aqui, já soldei, tá, já tá soldado aqui, e como eu falei, fiz dois furinhos aqui de cada lado, pra quando vim passar o fio aqui por trás, prender ali com uma braçadeira. Então, um suporte de farol simples, né, ainda vou fazer o arremate aqui na ponta, mas que ficou bacana, né, olhando aqui o triciclo de lado, tá um conjunto bonito, o farol não tá desgarrado do triciclo, não tá lá na frente, então, achei que ficou uma combinação legal. Suporte do retrovisor, os retrovisores aqui de alumínio preto, painel, painel também aqui, ó, alinhadinho, e eu não boto o painel muito pra cima, rapaziada, virada pra cima, porque senão fica batendo sol, você acaba não enxergando o painel. Então eu gosto de deixar o painel bem retinho assim, que dá uma visão boa pro piloto. Então tá indo, traseira tá aí, para-choque pronta, traseira pronta, suporte dos para-lamas, banco do piloto, garupa, tá faltando menos do que faltava. E, mais uma vez eu falo pra vocês, rapaziada, esse farolzinho clareia muito, muito, muito. Já dei acabamento aqui no guidão, né, já dei uma esmerilhada nele, agora aquela massinha em pintura, e ainda falta eu ainda fazer aqui, aonde eu prendo os cabos que vêm aqui dos comandos de luz. E sempre um detalhezinho, parece rápido, mas não é tão rápido fazer um triciclo toda hora, é um detalhe. Aqui ainda falta fazer os espaçadores, falta fazer o suporte do paralama dianteiro, mas o conjunto, deixo aí o comentário com vocês, na minha opinião, tá ficando bonito. Esse para-choque que tá aqui embaixo, eu ainda não sei se vou usar ele, mas seria um bom ganho de peso aqui pra frente desse triciclo, que é um triciclo curto, eu ainda vou estudar isso. Ele tá ali, mas ainda vou estudar ele. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, vamos que vamos. Até a próxima fase. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.